Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Muito boa tarde família, estou aqui no Rio de Janeiro Vim participar do DVD do Armanito, Felipe Araújo Estamos indo agora passar o som e logo em seguida gravar Chegando Armanito, gravar um DVD virado é mais gostoso né papai É aquele gostinho né, e quem não dormiu é mais especial Exatamente, mas Deus no comando, abre esse gogó ao pai Tem que cuidar Vamos se cuidar Vamos se cuidar Alô, alô galera de Sobral, alô galera de Sobral, Ceará é amanhã, é amanhã que tem um gigante aí Alô meu Ceará, luta da região, vem com o gigante Sobral, Ceará amanhã tem lançamento do Carnabral e eu sou atração confirmada Exatamente, edição limitada Edição limitada Amanhã, Carnabral, lançamento oficial É com o GG então, vem com nós Sobral, Sobral, Ceará Tô chegando 1 E um Opa, leves a dor, se liga, eu não me soubesse Opa, a quioba, até se derrubar Boa na volta do mundo, se amava e você foi Opa, a quioba, e se você voar Se voar da voz, é grande do rosto Opa, a quioba, até se derrubar Com a volta do mundo, se amava e você foi Opa, a quioba, até se derrubar E se voar da voz, é grande do rosto Opa, a quioba, até se derrubar Opa, a quioba, até se derrubar E se voar da voz, é grande do rosto Opa, a quioba, e você foi Olha só E se solitinho é na letra Tava na reta, mette o primeiro Se derrubou, o povo, o povo, e já quero a vida Com o que eu sei, toda, se é grande do rosto Opa, a quioba, até se derrubar Opa, a quioba, até se derrubar Tava na volta do mundo, se derrubar E se derrubar A quioba, a quioba, até se derrubar Opa, a quioba, até se derrubar Aplausos 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 Agora eu vou fazer a pena Aplausos 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 Aqui no camarim a gente conversa assim ó Eu emito esse som E ele outro Seres de outro planeta Aplausos Aplausos Aplausos